Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, logo depois do radar. Tá bom? Então aqui vocês esclarecem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Para que vocês tenham as dúvidas esclarecidas, vocês mandam perguntas para a gente. Nós sempre temos aqui um advogado, um especialista na área para responder sobre as questões que vocês mandarem. Nem sempre a gente consegue responder tudo no mesmo dia, mas sabe como é? O programa se repete na semana que vem e a gente vai acumulando as perguntas e colocando no ar para vocês. As perguntas podem ser enviadas através do nosso... desses endereços que estão aí na tela. Do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Pode usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. E para quem está ligado no Facebook, pode também procurar na nossa página no Facebook, que é consumidorempauta. Então tem bastante opções aí para vocês mandarem as perguntas. Mandem para cá que a gente vai ter um prazer muito grande de responder. hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, aliás, como todos os assuntos tratados aqui nesse programa. Mas hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Tudo muito bem. Prazer em estar de volta após algum período de ausência. Estou meio sumido, né? Pois é. Mas estamos de volta aí, prontos e apostos. Pensei que tinha se aposentado. Não, não, não. Ainda não. E se passar a reforma da Previdência, oxalá que me aposente. Oxalá que me aposente. Tá bem. Bonita gravata. Obrigado. Obrigado. O doutor Luiz Gustavo vai responder as perguntas sobre aquilo que eu sempre digo aqui, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então vamos cuidar desde o começo. A gente às vezes tem 18 anos, 15 anos, nem tá ligando muito pra negócio de carteira do Ministério do Trabalho, essas coisas todas. Mas é importante que a gente tenha toda a documentação desde o primeiro dia. Pra quando chegar na hora da aposentadoria, vai lá e diz, olha, eu quero os meus direitos. Tá bem? Ou como se dizia, né, senhor Gabriel, eu quero os meus direitos. Então tá tudo resolvido. Em Gaurama, não sei como é que diz, mas... Mais ou menos. Tá bom, então. Doutor Luiz Gustavo, vamos à primeira pergunta de hoje, que vem da cidade de Esteio e o telespectador é o Pedro Amorim. Faltam cinco meses de contribuição para completar meu tempo para a aposentadoria. Estou parado faz cinco meses e quero pagar. Qual o valor que devo pagar ao INSS que não afete meu salário ao me aposentar? Saliento que minha contribuição quando estava trabalhando era sob o teto máximo. Bem, essa pergunta que nos é enviada pelo senhor Pedro, ela nos permite tratar de um assunto muito importante que é a forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria, ao contrário do que muitos pensam, ela é calculada a partir de uma média que, via de regra, leva em conta todas as contribuições que o trabalhador tem desde 94, desde 1994 até o momento da aposentadoria. Hoje nós temos mais de 20 anos de contribuição que entram no cálculo da média para fins de cálculo da aposentadoria. Todas essas contribuições, elas são devidamente atualizadas pelo INSS. As 20% menores contribuições, elas são excluídas e é feita então uma média com as 80% maiores contribuições desde 94 para cá. Feita a média, o cidadão vai se aposentar com 100% dessa média, algumas vezes a média é multiplicada pelo fator previdenciário, outras vezes não. Quando o segurado homem, somando a idade e o tempo de contribuição, ele atinge 95 pontos, ele se aposenta com 100% da média, não há aplicação do fator previdenciário. A segurada mulher deve atingir 85 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição. Então, atingidos esses 85 pontos, igualmente vai se aposentar com 100% da média, sem a incidência do fator previdenciário. Por que eu falei tudo isso para responder a pergunta do seu Pedro? Pelo seguinte, seu Pedro, eu não tenho como lhe dizer qual o valor, sobre qual o valor o senhor deve contribuir, porque eu não sei qual é a sua média de contribuições de 94 para cá. Talvez se o senhor fizer 5 contribuições sobre o valor do salário mínimo, isso não lhe traga prejuízo nenhum, porque essas 5 contribuições vão ficar dentre aquelas 20% menores, que serão excluídas do cálculo da sua aposentadoria. Então, o que eu lhe aconselho? Procure um profissional que atue na área do direito previdenciário, faça uma simulação de qual é a sua média atual. Se a sua média atual permitir que o senhor contribua mais 5 meses sob o salário mínimo, não coloque dinheiro fora, o senhor só precisa de tempo de contribuição, então contribua mais 5 meses sob o salário mínimo. Agora, se for verificado que contribuindo sob o salário mínimo o senhor vai reduzir a sua média, então tente contribuir com um valor um pouquinho maior para não sofrer prejuízo lá no cálculo da sua aposentadoria. Mas o importante é saber qual é a sua média atual. E essa resposta somente é possível lhe dar calculando. E aí, qualquer profissional que o senhor procurar vai lhe solicitar, provavelmente, a relação de todas as suas contribuições desde 1994 até hoje. E esse documento, essa informação, o senhor pode obter em qualquer agência do INSS. Chegue lá e solicite o seu CNIS, que são as contribuições que o senhor verteu, leve até um profissional que milita na área do direito previdenciário, será feita a sua média e aí esse profissional poderá lhe dar uma informação adequada. A próxima pergunta é do telespectador João Carlos, aqui de Porto Alegre. Eu já aviso que não sou eu. João Carlos, mas não sou eu, está bem? Até porque esse aqui tem 62 anos. E diz que está encostado por auxílio-doença há 10 anos. Quero saber se esse tempo conta para o cálculo da aposentadoria. Tenho 26 anos de contribuição. Bem, vamos lá. O período que o segurado ficou em benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez mesmo, ele pode ser computado como tempo de contribuição. Desde que exista uma contribuição antes de começar o benefício, mas também uma contribuição posterior ao término do benefício. Então, aquele cidadão que está em benefício há longo tempo, após receber alta do INSS, ele deve voltar a trabalhar, se for empregado, trabalhando com carteira assinada, ou ele deve fazer pelo menos uma contribuição mensal, se for um contribuinte individual ou autônomo, como popularmente se chama. Então, faça essa contribuição e o período de auxílio-doença intercalado com contribuições, ele será computado para fins de aposentadoria. O nosso telespectador refere que ele tem 62 anos de idade e 25 de contribuição e refere ainda que ficou 10 anos em benefício previdenciário. Bom, somando os 25 anos de contribuição a esses 10 anos que ele esteve em auxílio-doença, o somatório perfaz um total superior a 35 anos de contribuição, de modo que o senhor já tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se o INSS, porventura, lhe der alta no benefício, não se preocupe, faça uma contribuição e depois encaminhe a sua aposentadoria por tempo de contribuição, que o senhor já implementou todos os requisitos necessários para tanto. A próxima pergunta vem da cidade de Santa Maria, o telespectador, o senhor Adorval. E ele conta uma história da irmã dele. Diz, minha irmã trabalhou como doméstica antes do ex-social, durante 180 meses. Foram diversos períodos e vários empregadores. Os vínculos de emprego conferem com a CTPS, mas não constam da CNS. Algumas contribuições não constam lá da CNS. Não sabemos se as contribuições foram feitas. Seu pedido de aposentadoria por idade foi negado sob alegação de falta de contribuições. Gostaria de saber se só as contribuições que constam na CTPS comprovam o tempo exigido ou devem ser feitas mais contribuições. Aí a gente pode se reportar aquilo que foi dito no início do programa pelo nosso glorioso apresentador. O que nós precisamos é cuidar da nossa vida contributiva, da nossa vida laboral desde o início. Então, o senhor, a senhora que nos assiste, se o senhor trabalha como empregado, com a sua carteira assinada, seja empregado doméstico ou não, de vez em quando, dê uma passadinha no INSS, solicite lá o relatório das suas contribuições e veja se o seu empregador está ou não pagando as contribuições mensais. Porque se no momento da aposentadoria o INSS verificar que não constam as contribuições, o INSS vai indeferir o pedido de aposentadoria, como ocorreu no caso da nossa telespectadora. Mas para a felicidade da nossa telespectadora, eu respondo o seguinte. Todo cidadão que trabalha com carteira assinada, ainda que o INSS indefira o pedido de aposentadoria, se esse cidadão procurar o poder judiciário, muito provavelmente terá êxito na sua demanda. Porque judicialmente vigora o seguinte entendimento. O dever de contribuir é do empregador. E o dever de fiscalizar é do INSS. Se o empregador não contribuiu e o INSS não fiscalizou, problema é da autarquia. Agora, o que não pode é o INSS indeferir o benefício sob a alegação de que não houve contribuições. Espera aí, a obrigação é do INSS de fiscalizar. O dever de fiscalização é do INSS, repito. Então, no caso da pergunta que nos chega, o que eu tenho a responder é o seguinte. Se, somando todos os vínculos de emprego anotados na carteira de trabalho, a sua irmã perfaz mais de 15 anos, ou seja, mais de 180 meses, ela tem direito à aposentadoria por idade. Se o INSS indeferiu o pedido, procure o poder judiciário. Faça prova de que os vínculos de emprego são vínculos legais, anotados no seu devido tempo e, provavelmente, a sua irmã terá êxito na demanda judicial e poderá se aposentar e receber todos os atrasados, desde o dia em que ela protocolou o seu pedido lá no INSS. Um telespectador de dois irmãos, que pede para não ser identificado, primeiro, ele dá parabéns pelo programa que disse que assiste sempre. Muito obrigado. Um grande abraço aí para dois irmãos e para o nosso telespectador, principalmente. Gostaria que a minha identidade não fosse revelada, como eu disse no começo. Num programa da semana passada, foi comentado sobre o auxílio acidente. Gostaria de saber se o valor é o mesmo que o auxílio doença ou é diferente. Bem, vamos fazer a diferenciação necessária. Auxílio doença, ele pode ser deferido. Um auxílio doença comum, advindo de uma incapacidade que vem de uma doença comum, qualquer doença, ou podemos ter um auxílio doença acidentário, que é aquele auxílio doença decorrente de um acidente de trabalho. Mas eu estou falando ainda do auxílio doença, que é devido àquele segurado que não pode exercer a sua atividade habitual. Então, ele está impossibilitado de trabalhar e aí ele tem o auxílio doença, que pode ser um auxílio doença advindo de uma doença comum ou pode ser um auxílio doença advindo de uma doença decorrente do trabalho, acidente de trabalho ou não. Mas nós estamos falando do auxílio doença. O auxílio doença, ele tem um valor que é equivalente a 91% da média das contribuições vertidas desde 94 até o momento do auxílio doença. Este é o auxílio doença. O auxílio acidente, ele é o popularmente chamado de pecúlio. Ou seja, aquela pessoa que é vítima de um acidente de trabalho ou não e que depois de ficar afastado um tempo, recebendo auxílio doença, ele pode retornar ao trabalho, mas com uma limitação na sua capacidade de trabalho. Este cidadão, ele terá direito, aí sim, ao auxílio acidente ou também como é chamado de pecúlio. E o pecúlio, ele é no valor de 50% da média. Então, auxílio doença, 91% da média das contribuições vertidas desde 94 até o momento do auxílio doença. Importante, seja a doença decorrente do trabalho ou não. Auxílio doença, 91% da média. Pecúlio ou auxílio acidente, 50% do valor para aquele trabalhador que foi vítima de um acidente e que sofreu uma redução na sua capacidade laboral. O pecúlio ou auxílio acidente, ele poderá ser recebido mesmo que a pessoa retorne ao trabalho. Basta comprovar que sofreu uma redução na capacidade laboral e ele poderá ser recebido até o momento da aposentadoria. No momento que a pessoa se aposenta, cancela o auxílio acidente ou o pecúlio, né? Mas ele pode ser recebido até o momento da aposentadoria. Essa é a diferença básica entre um e o outro. Auxílio ocidente e auxílio doença. Uma pessoa que ligou para a redação aqui da TVE, a gente, às vezes o telefone está ocupado, né? Ou sempre com muitas perguntas. É a dona Sônia de Sapucaia do Sul. Ela fez 59 anos em agosto. Ela foi a perícia do INSS e o auxílio doença, que ela já tinha há 5 anos, foi negado. Ela tem 17 anos de contribuição e quer saber se pode pedir aposentadoria e se podem negar esse pedido dela. Ela quer saber se ela deve entrar novamente com pedido de auxílio doença ou diretamente de aposentadoria. Bem, é a dona Sônia, né? Dona Sônia, a senhora não tem direito à aposentadoria ainda, tá? Para que a senhora tenha direito à aposentadoria, considerando que a senhora tem apenas 17 anos de contribuição, a única aposentadoria possível é a aposentadoria por idade. E a mulher tem direito à aposentadoria por idade a partir dos 60 anos. A senhora está com 59, então a senhora está logo, logo chegando à idade necessária para se aposentar. Completados os 60 anos, a senhora terá direito à aposentadoria porque a senhora tem mais de 15 anos de contribuição. Então, basta aguardar o implemento da idade. Agora, se a senhora deve ou não entrar com um processo para voltar a receber o auxílio doença que o INSS lhe negou, a manutenção depois de 5 anos, é difícil de eu lhe dar uma opinião sem saber qual é o seu estágio de saúde. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, se a senhora não tem condições de retornar à sua atividade, ingresse com a ação judicial. Comprove que o INSS está equivocado, que houve um equívoco por parte do perito do INSS e que a senhora não recuperou a sua capacidade laboral. Então, demande judicialmente. Agora, se a senhora se acha em condições de retornar ao mercado de trabalho, então eu desaconselho que a senhora entre com uma nova ação judicial, até porque o término dessa ação judicial certamente será depois da senhora completar os 60 anos, quando a senhora já terá, então, condições de se aposentar por idade. Então, essa avaliação, devo ou não ingressar com a ação judicial, depende do seu estado de saúde. A próxima pergunta, professor, é do Dr. Luiz Gustavo, é da Dona Isabel, que mora em Santana do Livramento. Minha mãe é aposentada, tem uma filha de dois anos, e gostaria de saber se minha mãe pode assinar algum documento autorizando que sua neta receba a pensão dela quando ela falecer. A resposta é simples e objetiva, não. Só tem direito à pensão por morte os filhos menores ou filhos maiores, desde que inválidos. Agora, neto não tem, não é considerado dependente pela Previdência Social, de modo que o avô não pode deixar pensão para o neto. A não ser que demonstre outros critérios, que o menor esteja sob guarda do avô, mas aí é uma outra consideração. A pergunta é, existe a possibilidade de deixar algum documento para que o neto receba a pensão da avó? Não, isso é impossível. Me informa a produção aqui que apareceu uma pergunta do senhor Jorge, de São Jerônimo, mais ou menos parecida com essa. É de dois, como é que é? Tem um filho de dois ou quatro anos? Como? Ah, tá. Ele, agora me explicaram melhor aqui. Ele tem, ele foi, teve uma união estável durante um período longo, ele quer saber, a esposa dele faleceu, funcionária federal, ele quer saber se ele tem direito a ficar com a pensão da esposa dele. Sim, sem dúvida. Se houve a união estável, uma vez comprovada a união estável, tem direito a ficar com a pensão por morte, mesmo no regime próprio dos servidores públicos federais. Existe essa possibilidade. E essa é a interatividade do nosso programa, né? Talvez o senhor, a senhora que esteja em casa tenha estranhado, né? Mas é assim, durante o decorrer do nosso programa, o nosso telespectador, gostando do programa, manda a pergunta e assim a gente vai respondendo. Que maravilha, muito obrigado, né? E às vezes eu fico parado aqui ouvindo o que a produção está me dizendo. Mas que bom que a gente pode ter essa instantaneidade de resposta ao nosso telespectador, tá bem? Grande abraço lá para o São Jerônimo. O senhor Severino mora na cidade de Canoas. Ele manda parabéns ao programa e diz que gostaria de saber sobre aposentadoria especial. Sou aposentado faz 17 anos e meio, gostaria de saber se tem o direito a revisão do benefício a cada cinco anos. Também gostaria de saber se minha aposentadoria especial já não teria que ter passado a ser integral. Aposentadoria especial não é integral, né? Bem, essa pergunta eu acho que poderia levar ao restante do programa. Mas vamos lá. Não existe nenhuma aposentadoria que seja necessariamente integral ao que a pessoa recebe quando está trabalhando. Como eu disse no início do programa, respondendo a primeira pergunta, toda e qualquer aposentadoria, todo e qualquer benefício previdenciário, com exceção do salário e maternidade, mas aí deixamos de lado, toda e qualquer aposentadoria é calculada com base numa média contributiva, de 94 até hoje, pela regra atual, né? Então, o que acontece? Às vezes, o valor da aposentadoria pode, inclusive, ficar superior ao que a pessoa ganha trabalhando, desde que a média salarial, de 94 para cá, seja superior ao salário atual. A aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria devida ao trabalhador que laborou por, no mínimo, 25 anos, como regra, exposto a agentes nocivos, essa aposentadoria, ela é exatamente de 100% do valor da média. Ela é uma aposentadoria integral. Agora, não existe direito à revisão de benefício a cada cinco anos. Para revisar algo, é necessário que a concessão, que esse algo que eu disse, tenha sido feito de modo equivocado. Agora, se a concessão da aposentadoria foi correta, não há nada que revisar. Se a concessão foi correta e se o INSS, ao longo do tempo, vem concedendo os reajustes legais, não há nenhuma revisão a ser feita. Agora, revisão a cada cinco anos, isso não existe. Eu sei que muitos telespectadores, muitos segurados, têm essa noção de que a cada dez anos ou a cada cinco anos eu posso entrar com pedido de revisão. Não. A aposentadoria, ela é uma única vez na vida. E se ela foi concedida de modo correto, não pense que continuar trabalhando, ou daqui a cinco anos, seis anos, dez anos, que seja, haverá possibilidade de revisão. Não. Algo que foi concedido corretamente, não há que ser revisado. Então, infelizmente, o senhor não tem direito à revisão e quanto ao valor da aposentadoria, eu não tenho condições de responder se ela deveria ser um valor integral ou não, sem conhecer o processo de concessão ou pelo menos a carta de concessão da aposentadoria. Mas se o senhor ficar com alguma dúvida a respeito do valor que o senhor recebe, procure um advogado da sua confiança que milite no direito previdenciário e leve a carta de concessão da sua aposentadoria. Com esse documento, certamente, o profissional conseguirá olhar o cálculo, analisar e lhe dará uma resposta se é ou não possível a revisão. Às vezes, o aumento é tão pouco que a pessoa até se confunde. Acho que tem que merecer um pouco mais. Exato. Essa é outra coisa. Vou lhe dar um minuto, doutor Luiz Gustavo. Posso responder a pergunta do José Lopes, de Porto Alegre. Tenho 55 anos de idade, 35 anos de trabalho, sendo três anos em metalúrgica e um ano em serviço militar. Posso me aposentar com 100%? Pode. Essa parte eu consigo responder em um minuto. Poder se aposentar, o senhor pode. Não, lhe dá um e-mail. Essa resposta, se pode se aposentar com o valor de 100% da média, aí, para tanto, o senhor tem que atingir 95 pontos, somando tempo de contribuição e idade. Se o senhor tem 55 anos de idade e 35 de contribuição, então, em princípio, o senhor não atinge os 95 pontos. Agora, o senhor refere que trabalhou em metalúrgica. Isso é um tempo especial. Pode sofrer um acréscimo de 40% nesse período. Então, aí, talvez o senhor ainda não atinja os 95 pontos hoje. Então, o que eu lhe aconselho? O senhor tem direito à aposentadoria hoje? Sim. Agora, não encaminhe ainda. Procure um profissional habilitado que possa fazer um cálculo e lhe mostrar o seguinte. Se o senhor se aposentar hoje, o valor vai ser X. Se o senhor aguardar mais um ano, o valor vai ser Y, quando o senhor atingir a pontuação. E aí, o senhor poderá avaliar e decidir o que é melhor. Se aposentar antes com um valor menor, ou, então, aguardar um tempinho a mais e aí se aposentar com um valor maior. Como eu disse, a aposentadoria é uma única vez na vida. Então, se informe direitinho para verificar qual é a melhor alternativa. Gosto de fazer programa com o doutor Luiz Gustavo, porque ele esclarece perfeitamente o telespectador. Se alguém tiver alguma dúvida, coisa que eu duvido, mande de novo a pergunta que a gente passa para ele. Os elogios devem ser a nossa amizade. Vamos deixar. Conversei aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que tratou hoje de direito previdenciário. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Eu é que agradeço. Bom final de semana. Igualmente ao senhor e aos nossos telespectadores. O senhor sou eu, viu? Mas, então, é o seguinte. Segunda-feira que vem, estarei de volta aqui às seis e meia da tarde para tratar de direito previdenciário. Comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado. Bom final de semana. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá.